Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo de Fortnite E gurizada, hoje de manhã foi liberado os desafios da oitava semana dessa temporada Então se você completar todos os desafios da sétima e da oitava semana Você já consegue liberar o estilo sombra ou espectro da Sky E o desafio final né, pra você liberar os estilos vão ser o seguinte Se você escolheu o lado sombra, vai ser para você encontrar o óleo e sombra no bosque churoso E se você escolheu o lado espectro, é para você encontrar o óleo e espectro na fazenda frenética Bom, eu escolhi o lado sombra, então você encontra o óleo e sombra exatamente onde eu estou mostrando para vocês no vídeo Logo embaixo da última letra ou da palavra choroso, tá ligado? Você encontra o óleo do lado aí desse carro né, exatamente onde eu estou mostrando para vocês E como eu escolhi o lado sombra, não aparece pra mim no mapa o óleo e espectro, tá ligado? Mas você encontra o óleo e espectro exatamente onde eu estou marcando aí no mapa Fica bem do lado do galpão vermelho lá na fazenda frenética Bem na frente da caixa de correio espectro né, você encontra o óleo Onde eu estou dançando no vídeo, ou seja, você encontra também sem dificuldade nenhuma Então é isso mano, se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou mano Deixa o like maroto porque não custa nada e me ajuda muito E é claro né, mande para o amigo seu para ele conseguir encontrar o óleo o mais rápido possível E assim liberar o estilos sombra ou espectro da Sky Então é isso mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo Valeu, falou, se eu fui!